Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim e se não estiver vai ficar, não é mesmo? Eu terminei os tapetinhos de 30 tapetes lá de 20 reais e resolvi fazer o do desafio lá das meninas crocheteiras e falei para a Lu que eu ia fazer não vou fazer os 15, tá pessoal? Vou fazer só os dois que eu não vou participar lá da querer agulha, eu queria, lógico mas eu acho que, não sei, eu tenho medo, acho que eu não vou dar conta não de fazer os 15 em 15 dias porque já demorei um pouco para fazer esse aqui, né? Eu fiz ele no vermelho fiz ele com o barbante ouro Roma esse aqui esse daqui que eu não me lembro a marca dele que é um barbante que veio eu comprei um Euro Roma e veio esse barbante aqui que eu não me recordo e eu tirei o rótulo e acabei perdendo o rótulo, tá? Então, não sei mas mas ele ele não desbota e é uma cor assim não é uma cor bem preto preto, mas mas tá bom como é para fazer de restinho o o tapetinho eu abri cone porque eu queria muito fazer o tapetinho da Mini que eu vi lá e eu não gosto muito de rosa então eu resolvi fazer mesmo no vermelho que eu gosto e eu já fiz o tapete da Mini só que fiz um redondo é daí com a Mini maior assim no meio é se eu achar a foto dele eu deixo para vocês vou mostrar para vocês é faz tempinho que eu fiz tá até lá com a minha netinha porque ela adora, né? ontem eu falei para ela que tinha feito o tapetinho da Mini ela já veio aqui ver e ficou encantada ela disse que ficou lindo e quando ela fala que ficou lindo é porque ficou lindo então eu vou medir eu vou medir ele só para quem quiser fazer, né? mas vai muito da tensão de ponto de cada um, né? não quer dizer que vai ficar o mesmo tamanho só para vocês terem uma base eu fiz com o mesmo mesmo tanto de pontos que foi falado lá esse aqui ficou com 26 é 26, olha com 56 por 38 nossa tem que dar um jeito de arrumar logo uma prateleira aqui para pôr o meu tripé porque está difícil fica muito longe vocês não conseguem ver direito as coisas aí é bem complicado que a gente depende ó 56 de comprimento por 50 e é 50 38 de largura quase o mesmo tamanho opa nossa gente eu sou tão tão atrapalhada mas não dá nada né vocês me entendem agora lá pesar pesar um pouco pesar para ver o peso que ficou né com as medidas as mesmas medidas de ponto né dá para a gente essa é fácil de aumentar 259 o que ficou um pouquinho maior o outro ficou 243 ah vamos ver os dois juntos quanto que dá deu 482 os dois juntos tomara que vocês consigam ver direitinho pessoal só estou assim falando meia lenta porque eu estou cansada muito cansada vou deixar ele aqui espichadinho um pouco espichadinho estendidinho um pouco porque eu gosto muito dessas cores assim então vou deixar ele aqui vou bater mais foto fazer mais vídeo dele né esses tapetinhos aqui eu não sei acho que por 25 seria né cada um eu acho que estaria estaria num preço bom né então pessoal eu estou fazendo live à tarde quase todos os dias eu falo que eu vou fazer uma hora de live e acabo fazendo duas horas mas hoje se eu abrir live eu vou fazer só só uma hora mesmo é vou fazer as duas porque mais tarde o tempo aqui não ajuda e a internet cai então esse é o meu vídeo pessoal de hoje só pra mostrar o tapetinho da hashtag das meninas crocheteiras e já já ele eu jogo ele pra vocês tá bom beleza e quem gostar deixa um joinha pra mim quem não gostar pode deixar um dislike e se inscreva no meu canal e não reparem a pessoa aqui ela só tá cansada não quer dizer que ela tá triste tá pessoal tô cansada mesmo e o calor aqui tá demais daí a gente fica assim meia meia lenta mesmo tá então meu vídeo de hoje é esse e fiquem todos com Deus Deus abençoe cada um de vocês e até mais pessoal tchau 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 tchau